Ai, eu não aguento mais esse calor, amante, eu tô derretendo, deve estar uns 35 graus aqui. Oi, eu tô indo, mas eu tô até com o cofim suado, acredito? É, só que eu já registrei. Pior de tudo, é que a praia tá interditada ainda, então não dá pra gente ir pra praia tomar um brujadinho, ir na água, a gente vai fazer um grande calor. Olha, tá um saco nessa cidade, sabia? Porque assim, tá tendo ataque de tubarão na praia, aí não dá pra tomar banho na praia. Não dá pra tomar banho na piscina, porque a piscina tá suja. Ah, e agora? Será que aquela sorveteria já inaugurou? Aquela que tava alguma coisa preta, eu não lembro o nome. Ah, essa daqui, ó. Ah, eu acho que não, ó, o pessoal pedreiro tá ali, ó, reformando. Ah, é, antigamente era uma padaria, ainda tem coisa de padaria aqui, então não dá certo essa sorveteria. A gente vai ter que ir na outra, que a gente ia já há muito tempo. Isso aqui lá é muito antigo, os bancos dela machucam, mas pelo menos tem sorvete, né, vai dar uma refrescada. É, tudo bem que é feito d'água da torneira, mas, né? É muito mais de calor. Sim, chef, sim, 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 sim. Oi, 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 isso aqui é uma área restrita, beleza? Área restrita? Não, é uma sorveteria. Não, isso aqui é uma área extremamente restrita, acabou de acontecer um assalto. Como assim, um assalto? O que que tá acontecendo? Levaram um sorvete? Mas alguns bandidos entraram aqui nessa sorveteria E levaram tudo Tudo que você imaginar, eles levaram Ah, mas não, porque tá muito calor, Laixa E se a gente ver o que tá acontecendo? A gente pode ir lá e investigar Somos guerreiras lendárias A gente quer saber de negócio de guerreira lendária Que é um negócio que é papapulir Você toma vergonha Porque a Laixa já ajudou vocês várias vezes Você tá desacatando A autoridade Não, não, moça, ela não tá não É que ela fala demais Respeita as polícias, beleza? Agora, xô, xô, xô Ai, não, tá bom Você vai ver Eu e a Tenente Lazy com Sarah Rex Nunca mais vamos ajudar vocês Exatamente Não deixa a gente investigar A gente sempre ajuda eles Aham, pra você ver mal agradecidos Mas é muito estranho isso Tá uma onda de calor horrível E ainda roubam o sorvete Quem será que roubou todo esse sorvete? Não é justo com a gente que tá passando calor Eu já sei o que deve ter acontecido O quê? Você lembra que ontem deu uma super explosão? Ah, será que é por isso que tá calor? É, eu acho que aconteceu alguma coisa com o sol E aí tá com muito calor aqui no bairro do Limonheiro Ah, e deve ter derretido todo esse sorvete Mas a mãe disso não vai ficar assim não Toda vez que a gente vai investigar A gente sempre descobre o que aconteceu Então a gente pode entrar escondida ali na sorveteria E ver o que tá acontecendo Vai que a gente encontre alguma pista Hum, boa ideia Mas já falou e disse Ai, eu espero que eu não tose meus equipamentos de investigação Deixa eu ver se ele não tá olhando Uou, o buracão que fizeram aqui Então, certeza que esse bandido entrou aqui por trás Olha só isso A polícia nem entrou aqui Não investigou nada E... Uhum E... Amundi, olha isso Tem um portal de um sorvetão E parece, sei lá, um mundo de sorvete Olha, tem umas montanhas E tem um sorvete grandão Ai, Laja Mas será que não é perigoso esse portal aí? Perigoso lá Deve estar todo o sorvete do mundo Imagina quanto geladinho deve ser Ai, que gostoso Um super ar-condicionado Deve ser muito bom Nossa Nadar na piscina de leitinho e creme Chocolate Que delícia Então vamos entrar Vamos, vamos Ai, vamos Um, dois Dois Três e... Uhul Ai, mas que lugar é esse? Eu não sei Um geladinho aqui gostoso Eu quero ficar aqui pra cima É o mundo do sorvete Mas eu não sei Como a gente sai daquilo Se a gente tá presa Não, não Dá pra sair Amandinha Espera A gente voltou pra sorveteria de novo? Ah, não Eu não quero Ué, essa lá fora tá cheia de bolo Que doce Que gostoso Eu quero ficar aqui pra sempre Eu não Ué Que sorveteria é essa? Cadê o sorvete? Tem batata frita Será que eles mudaram a embalagem? Agora o sorvete é formado de hambúrgur Mas Amandinha, o que é aquilo lá fora? Tem coisa Tem coisa Tem coisa Tem coisa Vamos lá fora Tem alguma coisa acontecendo Tem que ter aquele policial Ó, tem arminha aqui Vamos pegar essa arminha, né? Se tem aqui É que a gente precisa usar Aqui em cima Tem outra Ai Eu não consigo Amandinha, eu acho que eu tô vendo coisas Olha isso Tem batata frita e hambúrguer gigante Aonde? Olha lá Vocês não vão me pegar Vocês não vão me pegar Fica longe de mim Que isso? Meu Deus Moço Moço, tá tudo bem? A gente vai te ajudar A gente vai te ajudar Tá atacando ele Vai O que é isso? O que é isso? Moço, tá tudo bem? Tem uma pizza atrás de você É um sorvete gigante Deixa eu ver que não É um sorvete É um sorvete Um batata frita E os salgados estão atacando ele Moço, tá tudo bem? O que que tá acontecendo? Vocês são monstros Vocês são monstros, né? Pode falar Você é monstro Monstro? Não, não A gente não é monstro, não A gente são pessoas reais, ué Você que é um monstro Vocês são monstros Eu sei que você nunca viu essa espécie O que que é isso? São baixos demais Que cheirinho de tutti-frutti que você tem Ai, eu vou te dar uma lupida Aqui, eu vou te dar uma mordida Volta aqui Não, não, não Não, não A gente não vai comer você, não Volta aqui O que que tá acontecendo? Que mundo é esse? É Tá no mundo do sorvete, ué Mundo do sorvete? Exatamente Mas não tô vendo sorvete nenhum aqui Tinha batata frita nesse mundo do sorvete É que esse mundo Os lanches estão querendo devorar Esse mundo E acabar com esse mundo E eu sou os únicos da minha espécie Ai, eu sou o Sorvetito Ai, prazer, Sorvetito Eu sou a Lays E essa é a Amandinha É Ô, Lays, você ouviu o que ele falou? Parece que os salgados mataram toda a família dele Nossa, Amandinha, como se é dramático Ele não falou isso não Mas ele falou que só sobrou ele Mas ele falou que só sobrou ele Ô, volta aqui Oi A gente pode te ajudar? O que que... Moço, a gente não vai te atacar É que lá fora tá cheio de lanche Cheio de pizza Eu não posso ficar lá fora Mas que... Mas tá A gente pode te ajudar de alguma forma Será que tem mais? A gente pode derrotar ele Ó, vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Você... A gente ajuda você A derrotar os lanches E a recuperar todo o sorvete do seu mundo E em troca Você dá um potão pra eu ir pra lá É, de sorvetão Vocês podem ficar à vontade Pegar ali fora Aquele ali é sorvete ali fora Ai, gostei Tá, e você tem alguma casa Sei lá Um queijinho Deve ter algumas bases Aqui que deve ter armas Que pode ajudar vocês Perfeito Mas a gente... A gente não sabe controlar a arma direito Ah, pode se deixar que a gente controla Somos guerreiros andares Não sei o que é isso Mas já que vocês são corajosos E onde é essa base? É como se eu e a Lája fôssemos as guardiães do sorvete Isso Tô vendo uma batata frita ali Ah, você deu-se pra casquinha Eu não sou casquinha, entendi Casquinha? Eu não sou casquinha não Eu sou uma humana Você protege o sorvete Não, a gente é humana É, mas a gente vai proteger vocês de qualquer forma É, vamos lá, vai É ali? É aquela base É aquela ali Uma das bases ali Aquela ali, aquela ali Tá, então a gente vai lá Ai, batata frita não Ai, vamos ao bandido sem barriga quase Eu consegui, eu derrotei todo mundo Eu limpei aqui Ah, tem mais um amor da KK Mas, o que é isso? E tem uma batata frita também Ah, tudo bem, moças? Tá tudo certo Nossa, esse sorvete ali tá abandonado Tem uns baús aqui Mais uns baús que a gente encontra É, ninguém utiliza mais isso Só tinha batata frita de bala Meu Deus, o que é isso, Laysa? Tá cheio Amandinha, tem muita coisa Vamos pegar tudo Vamos pegar tudo Pronto, pronto sorvetido A gente vai te ajudar Já estamos armadas É, estamos preparadas Eu tô basalado aqui, ó É, o que a gente tem que matar? Vocês querem dar uma olhada naquela ali Ou vocês querem ir lá pro lugar de lanche? Não, acho que isso aqui já é suficiente É Tá, me siga, me siga, me siga Mas tem certeza que ele é outro mega forte E tem proteção muito Tipo, um monte de lanche em volta dele Não, tá tudo bem A gente consegue É tipo um rei hambúrguer, não é isso? Exatamente Ele tá ali, ó Então significa Laysa que essas batatas fritas hambúrguer são soldados deles É, as batatas são soldados do hambúrguer Você O que estão fazendo aqui? Ai Laysa, você gosta de xixi com sorvete? Que noja, Matinha, para Quem é você? Devolve o sorvete O que? Quem sou eu? Eu sou o rei dos hambúrgueres E vocês não vão entrar aqui Vamos ver se você vai acabar com esses soldados de batalha Seu rei É, você só se fofou com o bumbúrguer Vamos ver só Ah, vamos ver Ah, meu Deus Que isso, Laysa? Ele é muito forte Ah, então vamos à distância Nossa irmã consegue enxergar bem longe É, hambúrgueres Se vocês entrarem no meu lugar Vamos começar uma guerra Ah, a gente já tá em guerra A gente já começou Toma essa Recarregando Toma essa Seu hambúrguer Feio Pão murcho Ai, isso Isso Pega Sua carne Bode Alface de alga Vou transformar vocês em batatinhas Não Coitada Coitada Tem mais Vamos derrotar o reino Essas batatas Ai 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 Meu Deus Ele tá me acertando muito Laysa Eu derrotei um monte de batata Ai Vamos com isso Ai Tem uma pita aqui Laysa Ele tá me empurrando Vou transformar você em batatinha Ai Sai da ideia Que eu vou te dando cobertura Eu vou te dar cobertura Ataquei Não vou atacar nada não Caramba, eu tô conseguindo Eu tô abrindo espaço aqui Eu também Atacar Eu achei que o batatinha Atrás de você Ai Vai me dando cobertura Laysa Ele tá me acertando Tô tentando Ele é muito forte Vou acabar com você Peguei Peguei agora Aaaaaah Vem só Vem só Vem pra mão Vem pra mão Vem, toma Vem, toma Vem, toma Piu, piu, piu Calma essa Recua, recua Isso, recua Isso aí Recua, recua mesmo Recua Vai embora Vai, já falta um pouquinho Vamos Vamos We're quase a modinha Aaaaah Conseguimos Ela jogou uma catatinha frita Olha isso A gente precisa derrotar tudo Uhul Conseguimos Deu certo Conseguimos. E aquele rei hambúrguer foi pra longe. Sorvetito, cadê você? A gente tá conseguindo. É, eu acho que é carne. Eu acho melhor você não pisar aqui, não. Que nojo. Tá bom, vocês expulsaram ele. Sim, deu certo. Podem pedir o sorvete, né? Isso, cadê a nossa recompensa? O sorvete e o rio só de cobertura de chocolate. O rio é de chocolate, né? Que delícia. Vocês podem ficar aqui pra sempre? Ah, não, a gente tem aula amanhã. Você não é só desse mundo, né? É. A gente tem que ir embora se for assim. A gente tem aula. Já sei, você tem como arranjar uma bolsa pra gente botar todo o sorvete e calda? É um baldão. Eu posso estar vendo uma das bases lá e arranjar pra vocês. A gente pode voltar aqui sempre que a gente quiser? É. Não sei como vocês vieram aqui, mas pode vir. Mas a gente vai ter que voltar. A gente vai ter que voltar pro nosso... Já sei, vamos pegar o portal e vamos colocar no nosso coelhinho. Ai, vamos embora. Muito obrigada, sorvete. Vamos pegar o sorvete. Ah, é verdade.